Multishow 30 Anos com GutoTV Adoro Nós estamos te observando desde os bastidores e a gente viu que teve um clima de tensão, de insatisfação ali Eu quero saber de você, o que aconteceu? Qual a tua expectativa? A expectativa era um mísero pão de queijo no meu camarim Não tiveram coragem de mandar um jatinho como combinaram Disseram que não conseguiram a tempo Então me mandaram num voo comercial com um monte de hater Enchendo o saco, eu não tomei café hoje Fiquei sentindo o cheiro de pão de queijo no aeroporto Dentro do avião, não deixaram ir na cabine do piloto Dizendo que eu era minha própria sósia Então assim Dia infernal, nível inferno astral Então ó, não vou subir no palco, não sou obrigada Como é que a mulher vai subir no palco pra fazer um show assim, Anitta? Essa é a Anitta Tá revoltada, queria comer pão de queijo Não deram o pão de queijo da mulher Não deixaram ir na primeira classe No avião ou do lado do mundo Como é que é o nome daquele cara? Do piloto A Anitta está inconformada e faminta Não consigo postar um stories Dá um bom jeito Gente, hoje é um dia com certeza mais animado dessa noite A Anitta conseguiu postar finalmente nos stories E conseguiu um 3G ali E postou dizendo que tá morrendo de fome E o povo tá aqui defendendo, olha Tá aí o copo de pitú Eles tão pedindo copo de pitú e pão de queijo pra Anitta Que ela tá faminta O povo tá morrendo de pena E ela tá revoltada e tuitou bem assim Save a cantora negligenciada Ai gente, coitada, né Dinho? É E o povo tá Como militar Eu vejo tiktoker no Brasil não é levada a sério Eu vejo tiktoker no Brasil não é levada a sério Não é sério Eu vejo que vegana no Brasil não é levada a sério Não é sério É um prazer ter que você rir com nós E da Bafana Bafana E da The Books on the Table, Twitter e fans Send foto, send foto, asking Play drum em um stage Look, Dededeu não entendeu o que você falhou Uma grande fã aqui do Rio Pediu pra tocar bateria Cadê? Dedede? Vem cá Dedede! Dedede do Rio Bauer é minha filha não tem a noite toda Com vocês Dedede do Rio Tem certeza que ela sabe tocar? Sai daí minha filha Oh my god Vaza, vaza E vai começar Cláudia Leite Ele desafio Cláudia Leite a fazer isso aqui Ele desafiou Cláudia Leite Jared Leto desafiou Cláudia Leite A descer na tirolesa O público vira O público vibra Com Jared Leto descendo A tirolesa do Rock in Rio E ela aceitou o desafio Cláudia Leite tá pendurada Numa releitura da tirolesa Você quer Jared? Você quer Jared? Obrigada Jesus Gente isso aqui tá errado Acho que tem alguma coisa errada ali Gente isso aqui tá balancinho Tá errado Gente Eu fui boa total Ai Eu vou ficar tonta Melhor do que Cláudia e Jared Vejam que é voar Uuuu Era isso que vocês queriam? Agora eu vou rodopiar minha filha Uuuu Uuuu E agora rodando, rodando, rodando Nos braços do Ted Oi meus amores Eu sou xirra Cacete Agora eu vou subir aqui no poste Ui quase que eu caí Gente meu nervo ciático tá ardendo Pra onde que eu vou? Pra onde que eu vou? Oi Cybele Pra onde que eu vou? Vou cair Se eu cair me segura Eu não preciso desafiar ninguém Porque eu sou sinistra meu amor F-O-D-A Sinistra Uuuu Que calor né? Nossa a gente ainda não faz um calor O suor tá descendo na minha muta Entrando no meu red Vambora, vambora Uuuu Que calor E bota pra subir que meu lugar é no alto Uuuu Digimon Digitais Digimon São campeões Free Britney Vou descer, vou descer Olha a descida dramática Anotem ai novinhos A minha vida tá na mão de Deus Mas a morte tá na caçamba do motorzinho O sangue de Jesus tem poder Vou descer Uuuu Bom, depois desse show de tirolesa Vamos sossegar o faixa A nossa repórter aí tá com a Cristiane Torlani A nossa repórter não que eu tenha o nome, tá querida? Depois você pergunta se você não sabe Mas eu tô aqui com a Cristiane Torlani Ela tá falando pra mim as expectativas dela pra esse rock Ela tá aqui porque a Rock in Rio hoje em dia tem diversidade, né Cris? E aí, você acha que quem vem pro Rock in Rio só quer ver rock? Ah, não sou rock, pelo amor de Deus Hoje é dia de funk, bebê Então é dia de rock, de funk, dia de agradar todo mundo É, eu vim na expectativa de ver Anitta Ah, muito bom Ver Anitta, Ludmilla, Lécia, Luísa Sonza Tá surda, meu bem Eu disse só Anitta Você ouviu outro nome? Então só vai de Anitta Ah, então é lógico Ah, tá É isso aí, gente Vou parando por aqui, senão vai sobrar pra mim Multishow 30 Anos com Guto TV Adoro Adoro Não 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 Não